O que é isso? O goleiro só fica no meio Porrada Porrada, esse é o da vida ali Porrada É no canto, no meio não, no meio o goleiro pega Olha aí Goleiro chico com a mão Goleiro chico com a mão Goleiro chico com a mão Mas tem outro canto Vai lá menino do Boca Juniors No canto, porrada, porrada Porrada Ei, 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 vamos parar de chamar o outro de baleia Ei, ei, não pode xingar aqui Não pode xingar aqui Não, vamos parar de chamar o Enzo de baleia Mas ele vai crescer, vai emagrecer Igual o Grote Ah não, o Grote já é grande Já está magro Olha aí Vai, 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 é o urso Mas ele ajeita a bola de novo É ajeita a bola, ajeita a bola, ajeita a bola Bota no buraco Bota no buraco É ajeita do buraco, senão tu vai chutar a grama Deixa só passar essa Do canto, do canto, do canto Isso Agora o grande Bateu aqui, já espera lá daqui É o último pênis Escolha o canto, escolha o canto Lá na gaveta, lá na gaveta Diz que as táticas do goleiro assim, né Dá em gol, né Porrada do canhão Ele defende na canela É o Biro Comemoração Goleirinho, goleiro Vai lá Ele deixa Porque são pequenos É Goleiro É o grande tem que se matar mesmo Vai lá, porrada, 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 porrada Vai lá, goleiro No meio das pernas Olha ali, olha Vai virou A gente vai pegar o outro lado. Vai chutar uma peteca dessa Olha aí a lenda Olha aí a lenda Olha aí, matando saudade E aí, velho Estava relacionado ontem no jogo? Estava lá no banco lá, Rio Branco Deu até pra ver o gol, né? Sim Ele tem quantos anos aquele que fez o gol ontem? É novo? É da base? Não, não, é de fora ele Ah, sim E recebeu mil, né? Da torcida Recebeu não O cara prometeu, mandou mil Deu não Diz que ia dar pra quem fizesse o gol da vitória Mas é Então, então, então Então, então Ele vai ter que cobrar, né? É O Buin diz que ele é um incentivo pro jogador Diz que é válido Espalha mais, espalha mais Vem aqui, ó Espalha mais, espalha mais Vem aí, ó Vai mais, vai mais Vamos lá, vamos lá Vem dentro, ó Vem dentro Um, dois, três, quatro Vem, sete, oito Vem, 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 vem Deixa de preguiça, Enzo Vai, Enzo Corre, Enzo Corre, Enzo É pra correr, mas tu tá caminhando Corre, Enzo Enzo tá vindo ali Vai pra filmagem Deixa tua preguiça aí Tá aqui, ó O Enzo tá morto Vai, Enzo Vai, Enzo Deixa dentro de uma ala aí, ó Bebe água Vai, Enzo